Bom dia, que Deus e os céus te guardem, repita assim comigo, tudo posso naquele que me fortalece, nesse dia eu quero orar por duas áreas da sua vida, o Espírito Santo colocou algo em meu coração para no dia de hoje orar por todas as minhas ovelhas e todas as pessoas que Deus estivesse trazendo aqui pela primeira vez por duas áreas, a área sentimental e também a área física que é a tua saúde, essas duas áreas eu senti de Deus que as pessoas que iriam ouvir esta oração, os filhos de Deus, as minhas ovelhas queridas, precisavam receber a bênção do Senhor nessas duas áreas e eu vou orar por você, eu tenho certeza que Deus irá te abençoar, Deus irá abençoar sua vida sentimental, Deus irá abençoar o seu relacionamento, você que está passando um momento de aflição, um momento difícil no seu relacionamento, você que não tem ninguém ainda, mas você acredita que Deus vai preparar essa vitória na sua vida sentimental e também eu vou orar pela tua saúde. Eu costumo dizer que abaixo de Deus, a coisa mais importante que nós temos é a nossa saúde, porque sem saúde você não consegue nem cuidar das pessoas que você ama, sem saúde você não consegue nem cuidar da sua família, só sabe como a saúde é importante e é preciosa uma pessoa que está em um leito de dor, uma pessoa que está no leito do hospital, precisando de uma cura, precisando de uma graça, então eu quero orar por essas duas áreas da sua vida hoje minha ovelha querida, eu tenho certeza, Deus ele vai tanto dar a cura, como também vai restaurar a tua saúde, Deus hoje vai ser restauração na tua saúde, como também ele irá abençoar a tua vida sentimental, eu senti, eu senti como profeta que eu estarei orando hoje por muitas pessoas que estão passando por ataques pesados nesta área, mas há de cair por terra, porque Deus na tua vida é mais forte, amém? eu quero que você, antes de eu orar, eu quero que você, as pessoas que tem relacionamento, meu bispo eu tenho um relacionamento, você vai colocar seu primeiro nome e ao lado, não é em outro comentário, seu primeiro nome e ao lado o nome da pessoa que você ama, que você tem um relacionamento, comecem a escrever aí, primeiro seu nome e o nome da pessoa que você tem um relacionamento, seu marido, noivo, namorado, enfim, a pessoa que você tem um relacionamento, porque me perguntaram um dia desse no Instagram, meu bispo, quando se ora por relacionamento é só por quem é casado? Não, por todos os tipos de relacionamento, você que está casado, você que está noiva, está se preparando para casar, você que está namorando, você que está conhecendo uma pessoa e quer que Deus venha abençoar o seu relacionamento, então coloque o nome aí e depois que você colocar o seu nome, o nome da pessoa que você ama, meu bispo, eu não tenho ninguém, então você vai colocar somente o seu nome, tá bom? Agora, a partir do momento, depois que você colocou o seu nome, o nome da pessoa que você ama, tem alguém a mais que você quer incluir nesta oração, alguém que vem na tua mente, que está doente, que está enfrentando um problema de doença ou alguém que você sabe que também está passando um problema na área sentimental, no relacionamento, você pode escrever o nome dessas pessoas aí, que eu quero orar, orarei por essas duas áreas, eu tenho certeza que no dia de hoje, tanto a sua vida sentimental, quanto a sua saúde serão agraciadas, tocadas pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo, antes de orar, eu não posso deixar de falar isso aqui, falei ontem à noite, mas caso nem todos tenham ouvido, mais uma vez aqui eu quero abençoar, abençoar com toda a minha fé, todos aqueles, as minhas ovelhas que são ofertantes dessa obra e estou muito feliz, porque ontem nós conseguimos comprar mais de meio milhão de reais em alimentos, para ser mais exato, 507 mil reais e fração, 507 mil e 400 em alimentos, todos esses alimentos foram comprados com as ofertas, com os dízimos das minhas ovelhas e mais ou menos, daqui a uns 3 ou 4 dias, as cestas básicas estarão prontas, porque a empresa que nós compramos, nos pediram em torno de 4 a 5 dias, para montar as cestas básicas, porque são mais de 4 mil cestas básicas, para a glória de Deus, estaremos enviando para o estado de Alagoas, para as cidades que foram prejudicadas, com as chuvas, as pessoas que perderam tudo, então inclusive você que é de Alagoas e conhece alguém que está passando por isso, avise essas pessoas que em breve os caminhões vão chegar aí, serão mais de 4 mil cestas básicas, eu oro a Deus também, que Ele abençoe a todos que ajudaram, a todos que ofertaram, que estão ofertando, que Deus te abençoe, para mim esse é o evangelho que eu acredito, amar a Deus e também amar o seu próximo, não é verdade? Abre a mão assim, que Deus te prospere, que a sua prosperidade venha a ser resposta também para os necessitados, amém? Deus te fará uma pessoa muito próspera, em nome do Senhor Jesus Jesus, agora eu quero orar, lembrando ovelha querida, que hoje é a noite, 18 horas, horário da viração, não perca a oração de hoje, não perca a oração das 18 horas, coloque no seu celular despertador alguns minutos antes das 18 horas, existe um segredo espiritual, eu já expliquei aqui, 18 horas é o horário sagrado, Deus chama de a hora da viração, você lembra quando você era criança, que os mais velhos 18 horas oravam? Lembra? Cada um com a sua fé, com a sua religião, mas lembra dos mais velhos? 18 horas eles oravam, é porque esse horário, a Bíblia diz que é o horário que Deus visita o homem, se o homem estiver orando, então não quebre, amém? Antes de orar também, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, não é à toa que você está aqui, existe um propósito de Deus para você estar aqui, nas coisas do Senhor não existem coincidências, nem obra do acaso, Deus trouxe você aqui porque Ele quer te abençoar, nessas duas áreas, você que está entrando aqui hoje, especificamente hoje, porque Ele quer te abençoar, nessas duas áreas, direção que eu te dou irá te ajudar muito, é que você se inscreva no canal, é gratuito, não paga nada, tá bom? Mas você só receberá as próximas orações se você se inscrever, aí logo abaixo você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas, está vendo? Você irá clicar, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho, você clica também, e logo depois você verá a palavra todas, você clica, somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e também na palavra todas, aí você já vai estar escrito, escrita, eu já te chamo a partir de agora de minha ovelha querida, tá bom? Deixa eu orar pela tua vida, eu vou colocar o fundo de oração, eu vou orar pela tua vida, aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento eu quero ministrar e orar meu Pai, pela vida da tua filha, do teu filho, e nessa oração eu quero te pedir, Senhor, que para os teus filhos, o Senhor venha ser Jeová Rafa, o Deus que cura, Pai, restaura a saúde da tua filha, restaura, Senhor, Senhor, a saúde do teu filho, todo desgaste emocional, todo desgaste físico, todas as doenças, qualquer tipo de doença, enfermidade, porque para o Senhor, meu Pai, não há impossível, tu és o Deus que quando age, ninguém pode impedir, por isso, Pai, eu te peço, eu estendo a mão agora para a vida da tua filha, do teu filho, eu declaro que eles recebam, meu Deus, o toque, a graça, meu Pai, da cura, toca, meu Pai, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, Senhor, toca nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos, em todos os órgãos vitais, Pai, eu sinto que eu estou orando por uma filha tua, que ela quer muito, ela quer muito, meu Pai, ser mãe, mas existe uma impossibilidade na saúde dela, toca, meu Deus, agora, na região uterina, toca agora, meu Deus, com teu poder, com a tua unção e arranca agora toda doença, enfermidade, tudo aquilo que é o impedimento para o sonho da tua filha se transformar em realidade, assim, meu Deus, como o Senhor tocou na vida de Sara, e ela, meu Deus, gerou, ela gerou, ela teve Isaac, eu declaro que esta tua filha, que tem o sonho de ser mãe, mas por um problema de saúde, ela nunca conseguiu, eu quero declarar o toque do Senhor na madre da tua filha, em nome do Senhor Jesus, e essa criança será um grande testemunho, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, meu Deus, além de curar todos aqueles que possam estar com algum tipo de enfermidade, o Senhor possa, meu Pai, dar muita saúde, dar muita saúde aos teus filhos, às tuas filhas, que, meu Deus, eles tenham ânimo, recebam ânimo, recebam vigor, que, meu Deus, sejam muito saudáveis, nós declaramos isso, meu Pai, e eu recebo também essa vitória, eu tomo posse desta oração que está sendo liberada aqui agora, Pai, eu quero te pedir, por todos os teus filhos e filhas na área sentimental, Senhor, existem filhos do Senhor, filhas do Senhor, que estão aqui agora, Pai, estão vivendo um momento tempestuoso na área sentimental, eles se amam, mas tem muita gente querendo ver esse relacionamento acabar, muita maldição lançada, palavra lançada, e a tua palavra diz, Senhor, que existem pessoas que destroem o próximo com a boca, ou seja, com as palavras, mas agora eu repreendo toda e qualquer palavra maldita, maligna, que tocou, foi direcionada para o relacionamento do teu filho e da tua filha, que caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe esse relacionamento, Senhor, abençoe, meu Pai, aqueles que estão noivos, estão pedindo a bênção, pedindo a condição para casar, que dê tudo certo, abençoe, meu Pai, aqueles que estão pedindo a confirmação, se o relacionamento é do Senhor ou não é, meu Deus, que a confirmação venha, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa, meu Pai, trazer a confirmação, que a tua filha precisa, que o teu filho precisa, Senhor, que nesta oração que eu faço, enquanto eu estou orando, quebra, Pai, quebra qualquer maldição que possa ter sido feita, meu Deus, para destruir esse relacionamento, maldição mandada, maldição escrita, maldição lançada ao vento, enterrada, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, receba a sua vitória, abre a sua mão assim, receba a sua vitória, receba a sua vitória, na tua vida física, na tua saúde, receba a sua vitória, na tua vida sentimental, você que está só até o momento, eu declaro, que Deus vai preparar a sua bênção, a sua vitória, Deus te mostrará, Deus fará a bênção acontecer, na tua vida sentimental, e você será muito feliz, diga, eu creio, eu recebo, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, e você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, quando eu estava aqui agora, orando o Pai nosso, o meu coração foi tomado de uma alegria, sabe, confirmação, de que coisas boas vai acontecer, coisas boas irão acontecer, nessas duas áreas da sua vida, amém, você toma posse, deixa eu falar uma coisa para você, um dia eu quero, tão certo como Deus viu, eu quero que Deus crie uma situação para você me encontrar, ou eu te encontrar, e você vai se apresentar a mim, vai dizer, eu sou a sua ovelha querida, e eu estou todos os dias orando contigo, eu quero te dar um abraço, não sei porque eu senti no coração de pedir isso a Deus, ou você vai em uma reunião, ou Deus vai criar uma situação, mas vai acontecer, pode ter certeza. Ovelha querida, antes de você sair, não quebre isso, eu quero que você clique aí abaixo, na palavra compartilhar, clique na opção copiar link, copie o link desta oração, eu gostaria que você enviasse essa oração para 12 pessoas, dê prioridade a pessoas que você nunca enviou uma oração minha, que você sabe que não está aqui na corrente de oração, tá bom, tá certo, 18 horas nós voltamos, eu já te disse que te amo hoje, ó, um beijo, te amo muito ovelha querida, Deus te abençoe.